Muito bom dia apresados companheiros, muito bom dia apresadas companheiras, muito bom dia apresados amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas aqui no canal da resistência. Olha gente, eu estou aqui para manifestar o meu apoio, o meu integral absoluto apoio à mobilização, a paralisação dos motoristas de aplicativo hoje em todo o país. Eu acho, gente, que realmente os motoristas de aplicativo hoje, eles são a face mais exposta do neoliberalismo. Você sabe que, no final dos anos 70, a greve dos metalúrgicos do ABC foi a grande marca, o grande ícone da luta contra a carestia, da luta pelo fim da ditadura militar, pela conquista da democracia. Os operários, trabalhadores metalúrgicos foram um grande ícone dessas mobilizações do país. Hoje em dia, os motoristas de aplicativo, gente, eles representam a face mais exposta do neoliberalismo. Hoje a economia, em larga medida, gira em torno dos chamados APP, dos aplicativos. Farmácia, supermercados, restaurantes. Os serviços de teleentrega hoje, eles são uma realidade em todo o país. E quem faz essa entrega? Os motoristas de aplicativo, de moto, de bicicleta. A relação, gente, dos motoristas de aplicativo com as empresas é que nem a nossa. Mas, assim como nós não sabemos com o que a gente está falando para fazer um pedido, eles também têm uma relação com o aplicativo, que paga para eles por entrega. E que oferece para eles o serviço, paga muito mal, muito, muito, muito mal. R$ 3,00, R$ 5,00 uma entrega, de bicicleta, na chuva, em qualquer horário. Se ele nega uma entrega, ele perde pontuação, ele passa a ser prejudicado. Se ele adoece, gente, o problema é dele. A empresa, dona de um aplicativo, não tem nenhuma responsabilidade se ele adoece. Se a bicicleta dele estraga, o problema é dele. Se o carro bate na moto dele, João Pedro, a empresa dos aplicativos não tem nenhuma responsabilidade. Se ele pega o coronavírus trabalhando e a família dele fica sem renda, o problema é dele. Não tem vínculo, não tem direito trabalhista, não tem férias, não tem direito previdenciário, não tem final de semana, não tem hora extra. É uma versão ainda mais piorada, mais piorada, do Uber. Porque essas pessoas estão de moto, estão de bicicleta, estão expostas ao tempo, estão expostas ao frio. É muito mais perigoso no trânsito, a bicicleta é muito mais perigoso no trânsito, a moto. E eles ganham por entrega. Então, não é aquela loucura permanente, tem tempo para fazer entrega, tem pontuação se atrasar, tem pontuação se não atrasar. Gente, é um negócio, é um negócio, vou dizer uma coisa para vocês, é a face mais exposta do neoliberalismo. E a Globo, gente, a Globo chama de empreendedores, os novos empreendedores. Ele é dono do seu próprio negócio. Bolsonaro diz que são milhares de novos empreendedores, empreendedores, gente. Empreendedores. Pessoas que trabalham de dia para comer de noite, para levar um sustento para casa, sem nenhum tipo de direito, sem nenhum tipo de garantia, sem nenhum tipo de respaldo, sem nenhum tipo de segurança. Então, gente, Gisele, hoje é o dia da gente apoiar essa greve histórica, essa mobilização histórica dos motoristas de aplicativo. Como é que nós podemos participar? Em primeiro lugar, nós que não somos motoristas de aplicativo, nós devemos não fazer pedidos hoje, não fazer pedidos. Em segundo lugar, divulgar essa luta. Divulgar essa realidade. Usar a hashtag, break dos APPs. Porque muita gente não sabe. Muita gente não parou para pensar. Quando vem aquele monte de moto, de bicicleta, as pessoas carregando uma sacola, carregando um bag, fazendo uma entrega. Como é que fica isso aí? Como é que fica a realidade daquele ser humano que está ali em cima daquela moto, que está ali em cima daquela bicicleta? Então, eu quero pedir a vocês, que acompanham o nosso canal, que vamos dar uma força hoje, gente, para essa greve. Vamos apoiar essa mobilização dos motoristas de aplicativo. Nosso canal da resistência, hoje, está integrado nessa mobilização, integrado nessa luta. E eu quero pedir a todos vocês, a todas que acompanham o nosso canal, que se integrem também. Que, de alguma maneira, ajude, colabore, participe dessa mobilização histórica dos motoristas de aplicativo em todo o Brasil. Quem ainda não deu like, pode dar o like. Dê um like aí, gente. Informe a cidade de onde vocês acompanham a nossa transmissão. E não esqueça. Não esqueça, gente. Não faça pedido hoje nos aplicativos. Nós temos que mostrar a força e a importância desses trabalhadores e das trabalhadoras. E que esse esquema não funciona se não tiver o ser humano, se não tiver a pessoa que está ali, junto. E que é quem viabiliza. Apesar do aplicativo ser uma coisa toda ela digital, que você não sabe com quem está falando, que você não tem contato direto no iFood com ninguém, e ele também não. Sem o ser humano, gente, sem o ser humano, esse negócio não funciona. Então, todo apoio, todo apoio à greve dos apps, hoje. Esse é o nosso recado, é o recado do canal da resistência. E aí o recado do canal que eu nem me veí a reprada nela e aí e aí e E aí Obrigado.